...pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, Gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Quando a bola rola, a equipe WSports dá um show de transmissão e informação. Rádio WSports. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Hum! A equazia é gastrogel. A equazia é gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou? Estufou? Gastrogel aliviou. Gastrogel. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Olá amigos de esporte, olá fã do futebol, grande abraço para você. Está no ar a edição do programa WSports News TV, que vai ao ar de segunda a sexta, às sete da noite, no canal 9 TV RP Ribeirão Preto. Agora estamos ao vivo para você no Facebook. Você também acompanha o programa da televisão exibido em rádio. Pois é, a partir de agora nós já estamos na rádio WSports, o rádio.wsports.com.br. Tá bom? A gente já está junto aí no nosso portal para você poder ouvir a rádio, para você curtir a rádio, para você também acompanhar o programa através do Bluetooth do seu carro ou simplesmente pelo alto-falante do seu telefone celular. Hoje nós vamos mostrar como é que foram. Temos imagens dos jogadores do Botafogo sendo testados contra a Covid-19. Os times paulistas começaram a testar seus jogadores e suas comissões técnicas, respectivamente, para a liberação de treino que vai acontecer já na próxima semana, a partir de 1º de julho. O jogador Aclaysson está mesmo mais perto do comercial. E a gente vai aqui trazer para você, já que já estamos falando na volta do futebol, não é? Da situação dos clubes que estão em zonas perigosas para serem rebaixados no Campeonato Paulista. E o Tricolor tem mais ações trabalhistas. E grande, hein? 2 milhões de ações trabalhistas de 3 jogadores. Nós vamos mostrar aqui quais são os valores destas ações trabalhistas para você. Vamos falar sobre isso. O destaque agora é de João Vitor Cristóvão. João, grande abraço para você. Como é que você está? Grande abraço, João. Fala, Rocha. Tudo bem? Um grande abraço para você. Um grande abraço para todo mundo que está nos acompanhando. É isso aí. Como você falou, a maioria dos clubes já do futebol aqui de São Paulo já estão retomando as atividades nos seus centros de treinamento, nos seus estádios. Já fazendo pelo menos os testes do Covid. O Botafogo já testou. Sexta-feira saem os resultados desses jogadores e da comissão técnica. Ao todo foram testadas 89 pessoas lá no estádio Santa Cruz. Um teste feito por sangue. A gente vai explicar melhor a diferença desse teste. Também aquele teste que enfia um cotonete no nariz. E menos o Santo André. O Santo André já ainda não vai fazer esses testes. Vai testar só na semana que vem. Então os clubes já estão todos se preparando, menos o líder do campeonato. Que já perdeu 11 jogadores e deve contratar 4. 4 jogadores para 4 posições do time titular que eles perderam. Então o Campeonato Paulista vai voltar. Provavelmente no finalzinho de julho, começo de agosto, deve ser a volta do campeonato. Completamente desfigurado, completamente alterado. O Mirassol perdeu 75% do seu elenco. Vai disputar esses jogos aí, esses dois jogos que faltam. O Mirassol tem ainda chance de classificar no seu grupo. Com o time sub-20, perdeu o goleiro que está na cirurgia. Perdeu vários jogadores para a Ponte Preta. Perdeu o Camilo, enfim. Perdeu vários jogadores. E o comercial pode contratar atletas. Não só o Acleisson, como você falou. Mas novos jogadores devem chegar. E alguns daqueles 12 que já tiveram seus contratos encerrados. Pode ser que saiam do clube, viu Rocha? Tá legal. Bom dia, eu estou em destaque de João Vítor Cristóvão. Nós vamos começar o programa como sempre. Olha, os destaques, hein? Três jogadores entram, ganharam. Já ganharam, né? Já transitou em julgado. Dois. Mais duas pauladas de ações trabalhistas para cima do Botafogo. Daqui a pouco você vai saber quem é. Imagens dos jogadores do Botafogo sendo testados contra a Covid-19. Tem muita informação para você aqui no programa de hoje. Tá legal? Vem participando com a gente. O Elias Isaac Neto, bom dia. Bom dia, Isaac. Estamos juntos. Olha o Vitori, Vitori. Direto da Serra da Canastra. Está na paz, está na tranquilidade. Grande, Vitori. Rocha, na audiência de Minas. Está lá na Serra da Canastra, comendo um bom queijo, não é? O Celsinho Camargo, bom dia. Rocha, pessoal da mesa, um ótimo trabalho a vocês. Um grande abraço. Valeu, Celsinho Camargo. O Marcelo Anacone, bom dia. Rocha e amigos da W Sports, grande abraço para você, Marcelo. E o Kleber Estevano, bom dia, Rocha. Oi, Kleber. Grande abraço para você. Olha só, a gente vai falando dos amigos que estão aqui com a gente. Todo programa, você fica muito bem informado, porque a gente começa o programa. Não é todo mundo que tem, assim, a paciência de abrir um site, abrir outro site. Aí abre. E aí o W Sports prepara para você as principais manchetes dos principais sites e jornais do Brasil, porque de manhã você já fica muito bem informado com tudo isso, tá legal? Vamos lá nas notícias do dia. A produção é de João Vitor Menezes, o grande palmeirense João Vitor Menezes. Em nome de Toninho Superatacado, tem o cartão Fidelidade Toninho. De Gripenil, tá com gripe? Gripenil, dor de cabeça, dor na garganta. Olha, Gripenil, hein? Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Fernando Diniz afirma que Igor Gomes deve seguir no São Paulo. Lembrando que o Ajax da Holanda teve interesse em levar o Igor, já levou o Antony, né? E agora tem interesse em levar o Igor Gomes. O Diniz tá dizendo que o São Paulo já não tem um grande time, um grande elenco, já tá perdendo o pato aí, não é? E que não vai perder o Igor Gomes, Fernando Diniz. Vamos lá para mais uma manchete. Essa é do Esporte Interativo. Futebol interior. Time do Brasileirão está perto de anunciar Wagner Mancini. O Ribeirão pretano Wagner Mancini. Indo para o Atlético de Goiás. O Atlético, lembrando, estava na mesma divisão do Botafogo e subiu para a Série A. Num belo trabalho do Wagner Lopes, que depois veio para Ribeirão e não conseguiu realizar um bom trabalho. Não por culpa dele, mas tá comprovado que o time do Botafogo realmente é um time muito fraco e que o problema não era o treinador, né? Bom, você vai trocando ideia comigo aí, hein, João? Bom, olha só, vamos lá para mais uma notícia agora, outra do futebol interior. Câmara Municipal de Bauru quer acesso na caneta para Noroeste. Locomotiva aparece na liderança isolada com 26 pontos. O Noroeste está desesperado agora, né? O time vinha fazendo uma bela campanha, um time caro para o campeonato da Série A3. E aí agora o Noroeste teve tudo o que ele fez jogado abaixo, né? Por água abaixo, porque perdeu a maior parte do seu elenco, já se encerraram os contratos e o dinheiro acabou, né, Rocha? Não tem mais dinheiro, não tá tendo patrocínio. Teve que dispensar todo mundo, não sabe se vai conseguir recuperar todos os atletas. E aí o Noroeste buscando até a Câmara da cidade para tentar ter o acesso na canetada, que eu acho muito difícil e não deve acontecer isso. Pois é. Mas também é ano eleitoral, né? Os vereadores querem aparecer, vão levar o Noroeste para a Série A2. Aí tem o efeito de eleições que, aliás, foram adiadas ontem, né? As eleições aqui no Brasil. Para quem não sabe, as eleições foram adiadas ontem, não acontecerão mais. Em outubro, como normalmente acontecia. Vamos lá para mais uma informação. Você está acompanhando as principais notícias dos principais sites do futebol brasileiro. Olha aí a Gazeta Esportiva, Dudu vai à delegacia e crê em imagens para comprovar inocência. O UOL ontem botou imagens aí. O que rolou o palmeirense João Vítor Cristóvão? O Dudu já tem um entreveiro com a mulher dele já faz um tempo, né? Os dois não se brincam muito pelo que parece. Já tiveram vários casos aí que a mulher do Dudu acusou ele de agressão. Essa não é a primeira vez. E agora ele tem umas imagens no celular e a mulher dele tentando tirar o celular da mão dele. E dando uns tapas na cabeça dele. E aí os dois se entrevêm dentro do carro, não dá para ver nada, não sabe quem bateu em quem. Dá para ver uma movimentação e algumas pessoas tentando apartar a briga. Mas é coisa antiga. Já no próprio Allianz Parque ela já brigou com uma suposta fera aí do Dudu, né? Uma suposta outra mulher do Dudu. Enfim, uma briga entre os dois que parece que não acaba muito. Bom, o Dudu é igual o Fop Júnior, a fila anda. Vamos lá para mais uma notícia. O João Vítor Menezes também é assim. Olha, futebol inglês. Arsenal anuncia a renovação de Davi Luiz e confirma a compra de Pablo Mari. Olha. O Davi Luiz estava meio que pendurado, né? O Davi Luiz, no primeiro jogo que ele fez um clássico lá na Inglaterra contra o Manchester City, acabou fazendo duas pichotadas. Ele entrou no meio do jogo, né? Falhou no primeiro gol, foi chutar a bola, chutou errado, deu no pé do atacante do Manchester e fez um pênalti logo em seguida e foi expulso ainda, agarrando o jogador do Manchester City. E o Davi Luiz, na minha opinião, não merecia essa renovação com o Arsenal. Mas, vamos ver, ele já faz um bom tempo que ele não vem atuando bem. Enfim, é um jogador aí superestimado, na minha opinião. Como é fácil jogar futebol, hein? Como é fácil ganhar dinheiro. Davi Luiz no Arsenal, em seleção brasileira. Aí você dá uma olhada como é que está o nível do futebol, né? Por isso que eu prefiro ver a seleção de 70 jogado que a atual. Agora, o Pablo Mari é um grande jogador, né? Ele atuou muito bem no Flamengo e teve a sua compra acertada aí com o Arsenal. Esse sim, baita de um zagueiro. Vamos lá para mais uma notícia, João. Dando um passeio pelas notícias do dia nos principais sites. Olha aí o UOL, com o liminar, olha, essa notícia aí mostra a situação clara da Globo no futebol brasileiro. Acompanhei essa notícia, vi outras matérias a respeito. Com o liminar, Globo a dia pagamento de 90 milhões de dólares. Não é 90 mil ali, tá? São 90 milhões. A FIFA quer rever o contrato. Vamos explicar, a Globo tem, detém os direitos de compra do futebol brasileiro quando se refere a, por exemplo, uma Copa do Mundo. Então, este contrato é de 2015 a 2022. A Globo teria que pagar esses 90 milhões. Recorreu à corte em Zurich. A corte, através da juíza, disse e deu razão à Globo, dizendo que não dá para pagar esse valor agora, que a economia mundial retrocedeu. A Globo alega, na sua defesa, que não está tendo campeonato, que era para ter acontecido o Mundial Feminino e não aconteceu ainda. O Mundial Sub-20 e não aconteceu ainda. As eliminatórias da Copa do Mundo e não aconteceram ainda por conta da pandemia. É campeonato de futsal, a Copa do Mundo de futsal. Campeonato do Mundo de futsal. E a Globo não tem grana. Mas a FIFA não quer nem saber. E atenção. E é provável, e é provável que a Globo não transmita a Copa do Mundo do Catar. Se ela não pagar, a FIFA não quer nem saber, porque a FIFA disse que esses campeonatos não aconteceu. O Feminino foi para o ano que vem, o Mundial Sub-20 foi para o ano que vem, o do futsal. E ela quer receber a grana. Então, é o primeiro grande embrólio da Rede Globo com a FIFA que não tem grana. Lembrando que a Globo já está demonstrando dificuldade em pagar o dinheiro aos clubes do futebol brasileiro. E essa notícia ontem deu uma grande chacoalhada no projeto Globo-FIFA. Que, repito, corre o risco, inclusive, de não transmitir a Copa do Catar. Notícia bombou ontem em todos os sites. Vamos lá para mais uma notícia. Essa é do All, que a gente acabou mostrando para você. Tem mais uma. Em parceria com o Hemocentro, o Botafogo faz campanha de doação de sangue. Boa, Botafogo. O vermelho do sangue do tricolor sendo doado. Matéria da W Sports, o nosso portal. Vamos lá para mais uma do portal W Sports. Aí está. Leão pode ganhar importante reforço na atual temporada em busca do acesso para a série A2. Lembrando que todo esse processo começou aqui, no programa W Sports, quando a gente entrevistou o Acleisson. O Acleisson demonstrou muito carinho pelo comercial, dizendo que é a sua casa, que tem interesse, que gostaria de voltar sim. Essa matéria está lá no site W Sports. E ontem, o diretor de futebol José Lourenço também não poupou elogios ao jogador Acleisson, dizendo que o Acleisson já era um jogador pretendido na montagem do time para o Campeonato Paulista, mas que o Robert Valdavino não quis. Então vamos comentar sobre isso. Daqui a pouquinho as imagens dos jogadores do Botafogo sendo testados, hein? Lá no estádio Santa Cruz. Aguarde aí. Também os três jogadores do Botafogo com ações trabalhistas grandes. Vamos saber quem é e se você concorda com essas ações. Acleisson está bem pertinho da joia, hein? É, Rocha. Como você falou, já era para ele estar disputando desde o início da Série A3 pelo comercial. Mas aí o Robert Valdavino travou, não quis que o atleta viesse. E aí a diretoria acatou o pedido do treinador e ele acabou não vindo. Mas é um grande jogador. Como disse o José Lourenço ontem, além de atuar bem dentro de campo, o Acleisson falou que na Série A2 ele atuou de 11 jogos, ele atuou 10 desses jogos. Então ele está bem fisicamente, está com disposição, está com o físico bem, é bom, né? Então ele ajudaria muito no comercial, tanto dentro de campo como fora de campo. É um jogador que une muito o elenco, um jogador respeitado por todos, um jogador que traz um bom clima para o estádio. E o José Lourenço comentou tudo isso com a gente. Então não ajudaria só dentro de campo, mas também como fora dele, viu, Rocha? Bom, tem um amigo aqui reclamando do som. Está baixo o som, Joãozinho? O nosso José Paulo Félix. O som está muito baixo. Félix, nós estamos já recuperando aqui para você. Félix que é nome de goleiro, tricampeão de 70, né? Que eu meio que discordo daquela defesa do Gordon Banks, que é a melhor defesa de todos os tempos. O Félix fez uma defesa contra a Inglaterra maravilhosa, que eu acho melhor do que a do Gordon Banks. Mas o Gordon Banks é inglês, era bom goleiro, ficou com uma defesa da Copa. O Milton Paula. Bom dia, Milton! Saudações, Alme Negras. O Milton está dizendo aqui. O Roberto Noroeste está certo, tem que acabar com a Série A3 mesmo, não é? Está dizendo ele aqui. O Paulão Geriquara, que está sempre com a gente. Bom dia, Rocha. E a todos, saudações, Alme Negras. O Vanderlei. Vale o Vandão, né? É, bom dia, Rocha. E a todos do programa, saudações, Alme Negras. Grande Vandão, aquele abraço. O meu artilheiro, o Robertinho, o Boris Romanov. Bom programa. Robertinho, um artilheiro nosso do futebol de sábado, lá na Chácara do Bordom. Grande, Robertinho. O Roberto Felpa, Djalma, Eli Coelho, Albano, Jefferson Fleming. Grande, Roberto. Bom, o Fernandinho da Mancha. Bom dia, equipe W Sports. Saudações comercialinas. Bom dia, Fernandinho da Mancha. Quem mais que está aqui? Bom, está aí a matéria, né? Voltando ao Leão do Norte. E o que já disse o João, eu também acho que é uma excelente contratação. Vamos falar já já do Botafogo, mostrar os jogadores sendo testados. O Acleixo estava numa Série A2. E pra mim, a Série A2 está num nível muito maior que a Série A3. Série A2 ficou um campeonato com cara de Série B do Campeonato Brasileiro, né? Investimento muito alto, técnico de 60 pau por mês, jogadores de 40 mil reais por mês. Tem técnico na 2, aí ganha 75 pau. Então, assim, o Acleixo não veio de uma Série A2. Ele estava no Rio Claro. Por conta da pandemia, o Rio Claro não sabe o que vai fazer e tal. Não renovou o contrato com a Acleixo. Mas o comercial pode. Claro, que eu acho até que essa conversa pode ser cheirada agora. Mas, primeiro, o comercial vai entender o que vai acontecer com a Série A3. E um outro detalhe, o técnico Fael Júnior precisa aprovar a contratação. Agora, eu não consigo entender por que o Roberval, já já, hein? As imagens do Botafogo testando a Covid. Eu não consigo entender por que o Roberval não quis o Acleixo, né? O Roberval não quis um monte de jogadores que hoje até, inclusive, foram contratados depois da saída dele. Ele barrou vários atletas. Foi um dos motivos que causou a demissão dele. Porque, barrando os atletas, o time não foi bem. E aí, o treinador acabou perdendo a credibilidade dentro do clube. Mas, você falando da Série A2, Rocha, o Paulo Roberto, né? O treinador do Santo André, dando uma entrevista aqui para a W Sports, comentou que hoje, Série A2, é bem nível de Série C e Série B do Campeonato Brasileiro, sim. Ele falou que é um campeonato tão difícil quanto para ter uma ascensão. Isso não sou eu falando. É o treinador do Santo André que disse com essas palavras. Então, é um campeonato muito forte. O Rio Claro vinha bem. Tem um técnico competente também. E o técnico comercial tem uma boa relação. Eles já trabalharam juntos no Rio Claro, o Fael Jr. e o Acleison. Então, os dois se conhecem muito bem. E eu tenho certeza que o Fael não recusaria essa negociação. Ele já tem uma boa parceria entre os dois. E se conhecem, né? O Acleison sabe o trabalho do Fael. E o Fael sabe como pode aproveitar o Acleison dentro do elenco. Então, assim, é uma parceria que já dá sucesso. Já deu boa um tempo atrás no Rio Claro. E agora não tem porquê não dar certo no comercial também. Bom, se ele é certo, bem-vindo. A Acleison joga... E vai caber bem no meio de campo. Eu continuo achando que o comercial precisa de dois zagueiros. É a minha opinião. Eu acho que a zaga do comercial não é uma zaga segura. É o único setor do time que eu mexeria. E acho que o Acleison pode dar essa segurança ali atrás. A zaga do comercial não me inspira confiança do ponto de vista de subir. Não me traz essa confiança. Eu acho que precisa de dois bons zagueiros ainda. E o Acleison pode ajudar nesse cinturão de segurança. Bom jogador. Eu acho que o comercial, assim, ele tem uma boa zaga titular. Na minha opinião, o Bruno Sabiá e o Juan vinham atuando bem, trazendo uma segurança. O Russo, no volante, arrumou o meio-campo comercial ali, como volante. E aí, na minha opinião, precisaria de mais um zagueiro ou dois para vir compor o time. O Guti é um bom zagueiro, estava na zaga. Mas quem era o outro zagueiro é o volante Ademir. O Ademir que estava substituindo ali, estava atuando na reserva como zagueiro. Então, aí sim, para subir como elenco, pensando em lesões e zagueiros tomam muito cartão amarelo, com supostas suspensões. Então, o novo zagueiro para compor esse elenco, eu acho que o Caio é bem, Mosh. Mas, na minha opinião, eu acho que a zaga com o Rodrigo Sabiá e o Juan, na minha opinião, estava funcionando muito bem ali. Tá legal. Bem, e portanto, a Cleison que fez aquele gol no come-fogo do Eto'o, lembra? De fora da grande área, um chutaço, né? Bom, aí estão as informações do comercial e em 30 segundos para a Gripenil, vamos mostrar para você as ações trabalhistas. Eu quase caí da cadeira, eu cheguei aqui hoje, né? Os meninos estavam preparando na belíssima produção do palmeirense João Vítor Cristóvão. Mas eu falei, o que é isso? Porra, cara, o que é isso? Não é possível, né? A gente, que o Botafogo Futebol Clube tenha deixado isso acontecer, né, gente? Pô, cara, não é possível. Eu fico olhando assim e falo, puta, mas é uma ação trabalhista em cima da outra. Como é que foi isso? Como é que entrou com a ação trabalhista? Não cuidaram disso? Bom, em 30 segundos, a gripe, aí o inverno está chegando. Gripe, dor de cabeça, dor na garganta, febre. Olha, Gripenil é o antigripal mais vendido, que mais... Não é o mais vendido, é o que mais cresce em vendas no Brasil. Gripenil, nas drogarias São Carlos. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripenil age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripenil. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Vamos lá, então. Daqui a pouquinho, imagens, jogadores do Botafogo têm mais notícias do comercial. É o Jorge Galo que vai fazer o churrasco do comercial. Ei, Jorginho, grande abraço pra você. Vamos ver aí as ações trabalhistas que o Botafogo tem mais, né? Tem mais. Fora dos atos trabalhistas. Bota na tela aí, palmeirense João Vítor Menezes. O César Gaúcho é a menor, 300 mil. Passagem 2003, 2014, 2015, 2016. Essa daí é o caso que cabe recurso ainda, tá? Não foi transitada e julgada. As duas, essa é que o Botafogo pode recorrer, enfim, tentar tirar ou diminuir ela. E, além disso, tem juros também em cima de todas elas, tá? Bom, aí o César tem o acesso da série D, né? Virou ídolo da terceira do Botafogo. Virou ídolo, é. Eu conversei com o César e ele, nesse caso específico, parece, ao que conversei, inclusive, com alguns diretores do Botafogo, ele teria razão nessa ação. Porque ele não foi tratado como deveria. Agora, dá uma olhada nessas duas ações aí, ó. Eu nem vou falar nada, meu. Prometi não falar nada, entendeu? Porque isso tá na justiça e vai sobrar pra mim. Gilmack, um milhão. Aliás, essa matéria, deixa eu dar crédito aqui, é do Globo Esporte, tá? Globo Esporte, que ontem, Globo Esporte sempre dá crédito pra W Sports e é justo que a W Sports dê crédito lá pro João Fagiolo. Grande João Fagiolo. E pra todos os meninos lá do Globo Esporte. Essa matéria tava ontem lá no Globo Esporte. Olha, um milhão, cento e dez mil, gente! Cara, é muito dinheiro! Gente, isso é muito dinheiro! Essa já foi transitada e julgada. Isso já era, o Botafogo já perdeu, gente! Como é que um contrato com jogador de futebol vira um milhão de reais, gente? Pelo amor de Deus, cara! Se eu tiver errado, escreve aqui pra mim! Escreve aqui pra mim! Quanto que o Gilmar ganha lá? Trinta, porra! É, e na verdade, essa daí foi porque o contrato dele foi encerrado antes de ele se recuperar de uma lesão. Aí ele alegou que não teve o devido suporte do clube com a lesão que ele teve, né? Então ele teve uma lesão, alega que não teve um suporte válido pra recuperar da lesão, uma contusão trabalhista, né? Que fala, um acidente de trabalho. E aí ele acabou, enfim, caindo nessa ação e aí surgiu tudo isso. Cara, explica pra mim, gente! Como é que uma ação de um jogador de bola vira um milhão e cento e dez? O cara ganha muito dinheiro já, ele já deve ganhar mais de um milhão. Eu não vou nem discutir, eu não tô discutindo o mérito da ação, que ela já tá ganha. Não cabe mais recurso. Sabe? Tem outra aí. Pega a outra aí. Traz aí a outra. Pra eu cair da cadeira. Traz aí a outra. Não vou falar nada. Vou falar porque eu prometi pros meninos que eu não ia falar nada. Até porque de repente... 706 mil reais pro Elton Luiz. O torcedor... Você comenta, torcedor. Você comenta aí. Não tô discutindo o mérito da questão. A ação tá ganha. A ação ganha, a ação ganha. Como é que pode o Botafogo perder uma ação dessa? Como é que pode o Botafogo perder uma ação como essa? Então... Mal jogou, né? Em dois anos fez 12 jogos. Dois anos. Dois anos. 24 meses. 12 jogos. Vou repetir aqui. Eu não tô criticando a ação. Não estou criticando o Elton Luiz. Não estou discutindo o mérito da ação que ela já está ganha. Eu só tô apresentando números. O torcedor aqui fala pra mim. 12 jogos. 706 mil reais. E aí, sabe qual é o meu sentimento? Tá sendo muito discutido o Botafogo S.A. Todo mundo aqui sabe. E eu nunca escondi isso de ninguém. Eu já bati de frente várias vezes com o Adalberto. Já questionei. Já fiz críticas. Trouxemos ele aqui no programa. Ele foi muito gentil. Ficou duas horas e meia. Ele explicou. Durante um bom tempo, eu fiquei aqui defendendo de que o Botafogo Futebol Clube tinha 100 anos, tem 100 anos de uma história, de uma história bonita. Durante muito tempo eu questionei nessa bancada. Será que o Botafogo precisava entrar nesse projeto de S.A. agora? Pra lá atrás, quando estava sendo questionado. Eu até dizia, olha, Botafogo tem um estádio maravilhoso que o Flamengo não tem, que o Cruzeiro não tem, que o Atlético não tem. Cara, mas o tempo vai passando e as ações, fora o ato trabalhista, continuam chegando. Então, a gente começa a olhar pra trás e assim, gente, quão incompetente foram os caras que deixaram isso acontecer. E aí, dá pra você questionar a Botafogo S.A.? Dá pra você falar, não, fora a Botafogo S.A. Gente, não dá, cara. Não dá. Desculpe, mas é muito descuido. Bota as outras ações aí, Joãozinho. Cara, se tomar 706 mil reais de um jogador que atuou 12 partidas, não vou discutir mérito. Aí bota do Gilmack. Um milhão de reais. Botafogo já tá pagando 100 mil de ato trabalhista. Aí recebe mais de 2 milhões de novo. Fora o Instituto. Que é 6 milhões que tá chegando. Tá batendo na porta. De direto Curitiba também. Fora a dívida de Curitiba. Então, cara, eu que defendi tanto o UFC, pô, bota fogo, bota fogo. Mas, cara, a gente não teve competência pra gerir o clube. Tá aí. Tá aí. E outra. Agora, como é que um time que tem 100 anos, experiência, um time que tá há 13 anos no Paulistão, sempre marcou presença no Campeonato Brasileiro, ficou uns anos fora e voltou. O cara deixa uma ação dessa acontecer. Ou não tem conhecimento de que mandou o cara embora, machucado e tal. Então, gente, me desculpe aí, meu. É uma baita de uma falta de responsabilidade, né? E vai, toma ação. E toma ação. E aí, ó, o Adalberto aqui do meu lado disse assim, Adalberto, Botafogo tem possibilidade de perder o estádio? Tem. Não pra mim. Mas não para de chegar a ação? Tem sim. É a ação do Instituto? São estas ações que estão chegando? É a ação do Curitiba? É a ação de não sei quem? Não. E foi com ações trabalhistas que perdeu o terreno, que perdeu o polio esportivo? Foi com o projeto do Banco Axial que perdeu o terreno? E aí, a gente vive uma iminência clara de amanhã ou depois ter o estádio, o único patrimônio do Botafogo, correndo risco, o seu João Vítor Cristóvão. É, Rocha, é complicado, né? Só para explicar como é que essas dívidas vão ser pagas. Elas vão cair no ato trabalhista também, né? O Botafogo não tem dinheiro para pagar, obviamente, para pagar esses valores à vista agora para esses atletas. Então, o que acontece? Essas dívidas vão cair no ato trabalhista e o Botafogo tem que arcar com 100 mil reais por mês do ato. Então, ele vai pagar 100 mil reais esse mês, dá 1 milhão e 200 mil reais no ano, obviamente. Se você fizer 1 milhão vezes 12, vai dar 1 milhão e 200 mil reais no ano que o Botafogo vai ter que pagar. Então, assim, aí está a arte do João, né? Então, ele vai pagar para o tribunal 100 mil reais por mês e aí de onde vai sair esse dinheiro? O Botafogo Futebol Clube não tem condições de arcar com isso. Então, por isso que vem a boa relação que tem que ter com o ESA, para o Botafogo poder manter o ato trabalhista ativo. Porque o Adalberto está depositando esses 100 mil reais por mês para o Tribunal Regional do Trabalho. Então, esse valor é depositado e aí estão sendo quitadas as dívidas menores, né? De 50 mil a 65 mil reais, nessa informação do Globosport.com. Então, essas dívidas estão pagando, primeiro as menores, e aí sim, depois vão ser pagas as dívidas maiores, né? Nesses casos, 300 mil, 1 milhão, 700 mil reais. Então, assim, se parar de pagar esses 100 mil reais por mês, aí a coisa vai virar muito pior, uma bola de neve muito maior. E aí, a chance de perder o estádio, a chance de perder os patrimônios para pagar essas dívidas são grandes, né? Porque já estão transitadas de julgado. Então, vai dar boa relação para que essas dívidas sejam pagas e esse ato trabalhista seja mantido, que é de fundamental importância para o Botafogo ficar tranquilo. Porque se pagar os 100 mil reais por mês, não vai vir Tribunal de Justiça bater na porta, não vai vir leilão de estádio, nada disso. Então, a importância do Botafogo manter a boa relação para que esse valor continue sendo pago, né, Rocha? Porque se parar, se parar, ferrou. Cara, desculpa, o que eu não consigo entender é o seguinte, tá? Você está aqui na W Sports, o Morales, o João Vítor Menezes. Se eu fizer as coisas direitinho, bacaninha, respeitando o que foi combinado, pô, os moleques não vão entrar na justiça. Eles só vão entrar na justiça se eu não reconhecer o horário, se eu colocar os caras para trabalhar muito fora do horário, se eu abandonar, fica doente e eu não estou nem aí. Quer dizer, para você perder uma ação, você fez coisa errada. Ninguém perde a ação fazendo coisa certa, de vez em quando, né? Porque lá em Brasília já começou a rolar uma história de compra de sentença, que aliás, o STF começou a investigar isso. Mas, pô, eu acredito muito na justiça trabalhista, acredito demais. Mas, nunca precisei recorrer, porque eu nunca entrei na justiça trabalhista contra ninguém e, louvado seja Deus, nunca tive nenhuma ação trabalhista contra mim. Agora, para perder um milhão de reais, você deve ter feito um monte de besteira. Para você tomar uma paulada de um milhão de reais, cara, você fez um monte de bobagem. Então, cara, não dá para entender, sabe? É uma ação a trabalhista atrás da outra. E tudo assim, liberou o jogador machucado, coisa que dá para resolver, que na conversa resolve, cara, ajuda a gente. Principalmente o César Gaúcho, né? Um cara tão respeitado, um cara tão educado, sempre está todo mundo bem. Agora, o César Gaúcho cai numa dívida de 300 mil reais, o cara é capitão, ídolo da torcida. Apaixonado pelo Botafogo. Gosta muito. No caso do César Gaúcho, os caras nem deram atenção para ele. Ele falou isso aqui. Então, a gente lamenta, sabe? Os outros dois, eu acho que tem uma birrinha, né? O Elton Ruiz disse que o Botafogo acabou com a carreira dele. Ele disse que o Botafogo não deu o tratamento correto na cirurgia que ele teve, nos problemas físicos que ele teve. Então, esse tem uma birra com o Botafogo de graça, né? Já disse isso, não adianta. O Gilmarque, enfim, acho que caberia uma conversa. Ele também reclama dessa parte de ter abandonado o jogador enquanto ele precisava de um tratamento da sua lesão que ocorreu trabalhando pelo Botafogo. Agora, o César Gaúcho é complicado, né? E aí perde a ação, né? Aí perde a ação. O Gilmarque tinha razão de que ele foi abandonado no tratamento. Como é que um clube pode perder uma ação de um jogador que fala que está abandonado quando tem departamento médico no clube, quando tem fisioterapeuta cuidando do clube? Então, assim, tem umas ações que o Botafogo perde que não dá para entender, sabe? Então, a gente fica pensando nessa briga FC, SA. Agora, eu espero que também a SA não apareça uma dívida amanhã da gestão da SA. Também se aparecer uma dívida trabalhista de jogador de futebol na gestão do Botafogo e SA, aí para o busão que eu quero descer. Porque, pô, aí... Então não dá, cara. É realmente muito complicado. E assim, gente... Tem um pessoal comentando. Fica uma lição. Fica uma lição. Quando você percebe que o cara não quer saber de nada... O cara não quer saber de nada. Tá? Tá lá o jogador. O cara não quer saber de nada. Tem um monte de jogador que passou pelo Botafogo que não quer saber de nada. Faz o seguinte. Recinde o contrato com ele. Termina. Paga a multa. Sabe por quê? Porque a multa vai ficar mais barato. Porque se você não romper o contrato, você vai ficar com esse cara dois anos. Eu não estou citando os meninos, tá? Jogador. Esquece. Não estou falando dessas três ações. O ano passado o Botafogo teve um jogador aí. O cara ficou o ano inteiro sem jogar, falando que tinha dor na coxa. O ano inteiro. Eu conversava com o Vega. Vega, o que esse cara tem? Ah, Rocha, os exames não detectam nada. Aí vou na fisioterapia. O que o cara tem? Não, o cara não tem nada. O cara está dizendo que está com dor. Faz um ano que não joga. Está na noite tomando. Não, não tem nada. Então, cara, é melhor você rescindir com o jogador. Manda embora. Paga a multa. Porque senão você vai decorrer todo o período do contrato e quando terminar você vai correr o risco de tomar uma paulada. Então, a gente lamenta. Mas não dá mais para a gente. Cada mês, o festuço disso aqui, cada hora chega uma ação antiga do UFC. Não dá. Bom, deixa eu ler aqui os nossos amigos. Bom dia, Rocha. Lamentável por isso. Rocha, nenhum time terá condições de ter, de ser tocado de maneira amadorística. Nossa, assim, tem bastante aqui, hein? Tem bastante. Bom, é muita coisa, né? O torcedor está bravo aqui. Ele tem toda a razão, né? Deixa eu pegar aqui o Vitória e Vitória. O tempo de vocês... Está aqui, olha. Está na discussão, né? Meu Deus, ainda tem gente que quer tirar a SA. O Renato e a Danila estão dizendo aqui. Zé Balieiro, bom dia. O Ivan Rocha. Eu penso que é muita incompetência dos nossos diretores. O presidente do Botafogo disse que o futebol é viável. Se o futebol é viável, eles são muito incompetentes. Aí o Milton de Paula tira uma onda. O Daniel Guilherme Rocha. Por que esta turma que está colocando na justiça, por gestão temerária e... A SA. A SA, né? Eles vão atrás de gestores passados, que afundou o Botafogo. No caso, isso aí era do grupo lá, que liderou sempre o Botafogo, que quer tirar a SA. Então, ele está contra-argumentando aqui para que... Essas pessoas vão lá atrás também para rever o que essas pessoas... Esses diretores do Botafogo que acabaram contraindo essas dívidas para ver também o que eles fizeram de errado. É isso que ele quis dizer. O Binho está dizendo aqui, né? O Binho Masco. Quantos jogos o Elton Lee jogou? Doze. Dois anos. O Magno Pietri. Bom dia, amigos. O Boris. Escancarou a incompetência do departamento jurídico do Botafogo. O William Barraque. Bom dia a todos. O melhor programa de esportes em Ribeirão. William, obrigado, querido. Grande abraço. Dorival Gaspar. Bom dia. Onde o Bota vai treinar? Nicola Letierre. Grande advogado. Nicola, grande abraço. Luiz César Rosa. O nosso Rosinha. Grande abraço. Então, assim. E tem mais ações chegando aí. Só para responder a pergunta do nosso telespectador aqui. O Botafogo ainda não decidiu onde vai treinar. Ele não sabe se vai ter que realmente sair da cidade de Ribeirão Preto. Mas a intenção do Botafogo é ficar assim em Ribeirão. Vai tentar conversar com o prefeito. Lembrando que dia 28 agora vai saber se Ribeirão Preto vai sair da zona vermelha e entrar na laranja. Mas acredito que vai continuar na vermelha. Porque a ocupação dos hospitais continua alta ainda. Tem 75%. Então, isso é muito levado em conta. Eu acredito que vai ser difícil o Botafogo conseguir. Vai ter que ter uma articulação muito bem ali com o prefeito e com o governador. Porque se fizer só com o prefeito e o governador não autorizar, não adianta. O Botafogo vai ter que buscar outra cidade para poder treinar. E aí vai ser um gasto muito alto. Tá legal. Bem, vai aí, portanto. A gente já vai mostrar os jogadores do Bom Abafogo sendo testados. E vamos dar uma olhada no Campeonato Paulista. Os treinos estão liberados a partir de 1 de julho. E a gente fala do Botafogo com a Ponte Preta que estão correndo risco. Olha, tem mais time correndo risco de ser rebaixado, hein? Situação de alguns clubes aí. Botafogo, claro, tem Guarani, tem Bragantino. Mas tem time que está... Eu não sei não. Eu acho que uma vitória salva o Botafogo. Porque tem uns times aí que vão enfrentar o osso duro de ruer. Deixa eu falar pra você agora de gastrogel. Contra a zima de gestão, tome gastrogel. Vai tomar aquela cervejinha, vai comer aquela pururuca, vai... Não, não é o Joãozinho. Não é você, é o... É um leitãozinho, João. Não é você. Você sabe que eu não te chamo de pururuca nunca. Você é meu parceiro. Olha, você vai comer aquela feijuca, vai tomar aquela caipirinha, deu aquela zia, gastrogel. A ação é imediata e duradoura. Gastrogel Hum, azia, má digestão e gases? Hum! Tá quase é gastrogel. Tá quase é gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Gastrogel Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tá legal. Pois bem, olha, já já, hein, depois do intervalo, a imagem... Será que tem muita gente com Covid lá no Botafogo? O resultado sai sexta-feira? Depois a gente vai explicar também o teste que o Botafogo fez. Foi teste de sangue e não aquele teste do cotonete. Só vou explicar depois a diferença aqui que eu peguei essa informação ontem. Cara, eu não fiz o teste da Covid, né? Mas aquele do cotonete não tem um cara que faz que não faz cara feia, né? Também, imagina um... Pô, o cara entra com o cotonete lá no teu cérebro, mano. Os cara faz uma cara... Teve jogador que não conseguiu fazer, jogador do Palmeiras. Dois jogadores não conseguiram fazer. O intervalo, imagens do Botafogo que voltou ontem para fazer o teste da Covid. Treinamento volta dia 1º de julho. Não sai daí não que tem mais notícia. Vamos dar uma repassada no Campeonato Paulista também. Quem é que está ali na beirinha para poder cair? Até já. Completo o polo de artigos esportivos e academia para você. Novo shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no Posto Colonial. Aqui você tem a garantia de colocar no seu carro combustível de qualidade. O combustível do Posto Colonial é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o Posto Colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, gastrogel aliviou. Se persistirmos em sintomas, o médico deverá ser consultado. Pela primeira vez, estamos vendo o mundo pelas janelas. As reais e as virtuais. E por elas, o sol quer entrar. O sol da simplicidade. Das brincadeiras com os filhos. Da empatia. Da solidariedade. Deixe o sol da gratidão e o sol da esperança entrar. A grande inovação que estamos preparando agora é reaprender a sermos mais humanos. Deixe o sol entrar. Claro. Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe. E possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. AgriMac Pneus Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o buffet Pingo D'Água e Goteirinha. O melhor buffet infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha. Rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones, 3623-5150 e 99143-4164. Buffet Pingo D'Água e Goteirinha. Turbinando a sua festa. Bom, vamos lá. Se eu ler aqui o Marcos Sicilino, nosso companheiro aqui, eu não li o texto dele inteiro. E tem que ler em respeito ao querido Marcos, né? Bom dia, Rocha. Lamentável por isso, Rocha. Nenhum time terá condições de ser tocado de maneira amadorista. Mas, Rocha, isto que acontece com o Botafogo, dívidas antigas, infelizmente, não terá uma equipe que ficará livre de tudo isto. Sempre fui favorável a esta transformação que hoje está no Botafogo, né? As pontinhas de ontem, reflete hoje. E para complicar, a hora que você está na pandemia, você contará nos dedos os clubes que estarão com as situações tranquilas. Pode ter certeza, Rocha. Está aí lido o texto do Marco. O Corinthians está passando por isso, né? E agora a FIFA entrou no negócio. O governo pode perder de novo? O Corinthians, tem um agora? Tem que pagar, já pagou, né? Dia 22, parece que já pagou, né? Pagou já, né? Então, assim, me desculpe, meu. Os dirigentes são muito irresponsáveis. Sabe que eu sou favorável nessa história da FIFA, já já do Marcos Botafogo? É o seguinte, meu. Para ter chegado na FIFA, o negócio ficou muito feio. Mas não adianta punir só o clube. Ah, o Cruzeiro vai perder seis pontos. O Corinthians vai perder seis pontos. A FIFA tinha que estender isso ao dirigente da época. Quem é que fez esse negócio do Corinthians? Que a FIFA precisou intervir. Ah, foi o Mário Gobi, sei lá, o Dualib. Está suspenso por dois anos. A punição não pode ser só para o time. A punição tem que ser para o gestor que fez isso. Entendeu? Pô, Cruzeiro, perdeu seis pontos, corre risco de perder mais. Mas quem que é o gestor aí do jogador que levou a essa situação da FIFA intervir no Cruzeiro? Quem era? Ah, era o presidente, era o Wilson Rocha. Tá, então tá bom. Está eliminado no futebol por dois anos. Porque os dirigentes fazem muita bobagem, arrebentam os clubes e saem ilesos. Porra, então os clubes, os dirigentes têm que pagar. Os jogadores do Botafogo sendo testados, pois não, João. Se você quiser dar um palpite em relação a isso, o que você está falando, o presidente do Atlético Mineiro já admitiu, contratou o Kena agora recentemente, uma contratação muito alta, um valor alto, né? Já admitiu que deve deixar uma dívida para o próximo presidente do Atlético Mineiro. O presidente do Fluminense deu uma declaração muito importante em relação a isso, né? Que assim, deveria ter no Brasil aqui o fair play financeiro. Por quê? Hoje você vê o Atlético Mineiro gastando mais do que pode, contratando bons jogadores. E o clube que vai se manter lá de uma maneira equalizada, de uma maneira que vai pagar todo mundo em dia, vai perder bons jogadores para esses clubes que vão se endividar porque vão pagar mais caro e às vezes acabar nem pagando esses atletas. Então, assim, com o fair play financeiro, você pode segurar esses gastos mais altos desses clubes e vai equalizar o futebol brasileiro. Vai ter uns times com uns níveis mais equalitários. Não vai ter aquele time que vai gastar menos, mas vai pagar em dia, vai ter um time menor e vai cair, vai perder dinheiro. E não vai ter aquele time que vai gastar milhões, não vai pagar, vai criar dívidas e vai se afundar no futebol brasileiro. Então, o fair play financeiro seria muito importante no Brasil. O presidente do Fluminense que deu essa declaração e achei muito legal, né? Porque o Fluminense não está pagando em dia, está com um time não tão bom assim e acaba perdendo para o Flamengo ou para o Atlético Mineiro que gasta muito, mas que lá na frente vai acabar sofrendo com isso. Imagens, boa, João. Imagens dos jogadores do Botafogo sendo testados. Agora, a curiosidade é, o resultado sai na sexta-feira e saber quantos jogadores, né? O Corinthians de 27, 21 estiveram infectados. Aí os jogadores chegando, eles chegaram das suas casas, não passou por vestiário, aí a entrada do Botafogo, né? Os jogadores chegaram das suas casas, foram direto para as suas casas. Como disse o João, o exame deles foi de sangue, não é? Não foi aquele que enfia o cotonete lá no cérebro. E aí, João, conta aí, como é que foi... Vamos lá, o Botafogo fez os seus testes, né? O Beto está falando? Ah, depois a gente passa. É, o Beto está falando que foram feitos 85 testes, né? Em todos os... as pessoas que trabalham no Botafogo, diretamente com o futebol. E foi feito o teste de sangue, né? Como a gente falou, esse teste de sangue, ele é um pouquinho diferente do teste que coloca aquele cotonete no nariz. Por quê? O teste de sangue, ele visa anticorpos. Ele vai ver se a pessoa teve ou não contato com o vírus. Se teve, vai sair anticorpos no sangue. Agora, esse teste, ele só é 100%. Nenhum teste é 100%, né? Mas ele só é mais certo depois de 7 dias, de 7 a 10 dias, que o vírus foi contraído. Porque os anticorpos demoram esse tempo para ser produzidos. Já aquele teste do cotonete, até 3 dias, ele já dá uma certeza maior. Porque ele entra em contato com o vírus. Não precisa ter anticorpo no corpo do atleta ainda para ser contatado esse vírus, né? Constatado esse vírus. Obrigado, Rocha. Para ser constatado esse vírus. Então, ele entra em contato direto com o vírus e aí não precisa de anticorpo. Então, essa é a principal diferença. Esse teste de sangue, ele é um pouco mais em conta, né? Mas também é um teste que vai gerar bastante valor para o Botafogo. Vai conseguir, sim, ver se o jogador teve ou não o coronavírus. E aí, dá o resultado na sexta-feira de todos esses atletas, de todas essas pessoas que trabalham lá no Botafogo, né? Legal. Vamos ouvir, então, o Vega falando, Joãozinho. Vamos botar o Vega na tela, o médico do Botafogo, nosso amigo, falando de como foi aí esta terça-feira de reapresentação para o time do Tricolor. Reapresentação para testes de Covid. O Botafogo deve, a exemplo dos outros times, iniciar seus treinamentos dia 1º de julho, seguindo o protocolo das autoridades de saúde. Vamos lá, Vega. Fala aí, parceiro. Então, a avaliação final da nossa coleta de hoje foi muito positiva. Os atletas, praticamente sem sintomas nenhum, nós percebemos que eles obedeceram bem as orientações de distanciamento social, de isolamento, foi um fator muito positivo pelo que nós colhemos aqui na história do paciente e na sintomatologia de todos. A coleta dos exames aconteceu de uma maneira muito organizada, muito ágil, né? Onde, acredito que todos ficaram muito satisfeitos. De acordo com o médico Alexandre Vega, o clube vai analisar o histórico clínico dos atletas e divulgará os resultados até sexta-feira. E agora, estamos esperando o tempo de 24 horas para receber o resultado dos exames e em 48 horas, terminar os relatórios, um por um, a história clínica, a sintomatologia, o resultado dos exames, porque foram 85 exames. Então, a gente acredita que até sexta-feira nós já teremos todos os dados disponíveis, né? Importantes para finalizar a primeira fase de retorno aos treinamentos, que é essa fase de testagem dos atletas. Bom, tem o nosso amigo Alexandre Vega falando da volta dos jogadores, né? Agora é aguardar os resultados, é sexta-feira, né, João? É, sexta-feira. Foram um número grande de pessoas testadas, então vai ser feito todo um relatório, os jogadores vão passar por um exame clínico, enfim, vai ser uma coisa bem elaborada pela comissão médica do Botafogo, que vai divulgar tudo detalhado na sexta-feira. Por isso que tem esse prazo um pouco maior, né? Na sexta-feira, para ser tudo bem detalhado, para poder ter o máximo de segurança possível para esses atletas do Botafogo no campo. E lembrando, né, Rocha, como é que vai ser feito os treinamentos? Primeiro, os jogadores vão ter esse teste físico, esse teste clínico, né? E também o teste do Covid, que já foi feito. Depois, os atletas vão ser treinados separados em zonas do campo. Então, vão ser feitas quatro zonas dentro do gramado e vão ser separados os atletas para essas quatro zonas. E aí, todos os dias, os atletas vão ser testados com o exame infravermelho, né, de temperatura, vai ser examinado o nível de oxigenação no sangue, enfim, tudo para prevenir que o jogador possa ter pego durante os treinamentos. Então, se o jogador estiver com algum problema, isso dentro do carro, né? Lembrando que o jogador não vai descer do carro antes de fazer esses testes. Então, ele vai vir no carro, vão ser feitos novos testes diariamente para a prevenção do coronavírus. E aí, sim, o jogador, estando ok, de toda essa parte clínica desses dias, vai para o campo já trocado de casa. Acabou o treino, ele volta para a sua casa, vai tomar banho em casa. E aí, no dia seguinte, todo esse treino vai ser retomado dessa maneira. Então, essa semana o Botafogo está fazendo apenas testes físicos e clínicos. Depois, semana que vem, vai voltar para o gramado, viu, Rocha? Tá legal, bacana. Bom, olha só, estamos acompanhando aí. Deixa eu ainda ter algumas mensagens aqui que a gente não leu. Você está acompanhando aí, o Vega já falou aqui com a gente, não é? Tem um recado aqui, o Bruno Pimenta Mendes, ano que vem, vai ter come-fogo. Eu acho que vai ter esse ano aí na Copa Paulista ainda, né? E o que mais aqui? Eu não quero deixar ninguém sem ler, né? O Zé Balieiro aqui eu já falei, o Ivan Rocha também eu já falei aqui do Ivan, não é? Enfim, falei de todo mundo, né? O Marcos Guilherme, o que está acontecendo com vários clubes grandes, dívidas e mais dívidas, imagens de clube do interior, olha. Bom, está falado aqui, a gente trouxe para você as principais notícias desta quarta-feira. Amanhã tem mais, o programa já está no nosso Facebook, para você que perdeu parte dele. O programa é também retransmitido pela rádio.wsports.com.br, a rádio da W Sports na web. A gente está indo embora, obrigado pelo seu carinho, fiquem com Deus. Um dia, uma noite abençoada e até amanhã. Valeu, galera! Tchau, tchau, tchau!